Ei, você aí, copia agora que eu quero ver, copia, pode copiar E aí, você aí, copia agora que eu quero ver, copia agora que eu quero ver E aí, você aí, copia agora que eu quero ver, copia agora que eu quero ver E aí, você aí A sensação do momento Eu quero ver, copia agora que eu quero ver A sensação do momento A sensação do momento Doc é pedra e não couro Eu quero ver, copia agora que eu quero ver Eu quero ver